Tiago Deluga perguntando se o tráfego pago traz resultado imediato ou se demora algum tempo? Imediato. O Google tem uma latência maior na fase de aprendizado dele. Ele é mais alerta que o Facebook. O Facebook já é mais imediato. Então por isso que os testes no Facebook, ele vai de perfil para perfil. Eu quero fazer a validação de um produto e eu injeto R$500 por dia. Eu vou ter números suficientes para eu entender se vai performar ou não. Diferente de pôr R$10 por dia, que aí eu tenho que deixar ele rodar uma janela maior. Entendeu? O Google, por mais que você chegue fincando muito orçamento de uma vez só, ele, peraí filho. Estou começando aqui. Desconhecendo, paga uma cerveja primeiro. Eu vou pôr R$60 só no primeiro dia aqui para eu entender. Opa, comecei a entender. Agora eu vou R$120. Opa, agora eu vou R$200. Agora eu vou R$1.000, irmão. Por mais que o orçamento está em R$600, por exemplo. A gente regaça. O Google tem essas paradas, entendeu? Tem gente que não entende isso. Arrebenta do ar mesmo. O Google tem essas paradas. Então o Facebook já é mais imediato. O Google já tem uma latênciazinha maior. Mas o Google oscila menos que o Facebook. É mais perene também. O Facebook é muito louco, mano. O Facebook tem conjunto que está performando um absurdo. Exemplo, um conjunto gerou R$15.000 de emenda no dia. No outro dia ele gera R$6.000. Eu sei que é isso que aconteceu. No outro dia ele R$12.000. No outro dia R$18.000. R$4.000. Eu sei que é isso, irmão. Aí o cara vai e estopa o treino. No outro dia o treino é R$20.000. Bum. Entendeu? Por causa de um dia ele sapecou. O Google acho que ele é mais perene e mais regulado. Eu tenho campanha no Google que tem dois anos, três anos. A gente vai só otimizando. Ela vai ficando melhor. Quinze dias, pelo menos, depois que você montou no Google. É para você começar a ver alguma coisa. Você sabe que é sete dias de aprendizado e sete dias aplicando. É, o Google já tem mais latência. Mas não chega a ser uma janela tão grande, velho. Depende também do orçamento que você vai ficar lá. E o quanto... Se você for pegar uma tag zerada, ele é muito lerdo. Mas o algoritmo do Google de otimização é absurdo, mano. Tipo assim, você tem aquela tag que fez 10 mil vendas de um mesmo produto, por exemplo. Você nem segmenta mais, mano. Você já mete lá dentro do seu grupo de anúncios o que você quer de CPA e regaça. Você nem segmentar, velho. A inteligência do Google, o algoritmo dele é muito bom, velho. Eu também gosto pra caramba dele. Uma das plataformas que eu mais gosto. Principalmente se o camarada é rede de pesquisa, mano. Vou dar um exemplo. Quero vender um concurso público pra agente sanitário. Vai segmentar isso no Facebook lá, irmão. Onde que você vai achar esse cara? No Google você fecha na tagzinha lá. Concurso público, agente sanitário, cidade de Belo Horizonte. Isso aí. Aí chega o paizão. Vou procurar uma cartilha, um produto. Concurso público, agente sanitário, Belo Horizonte. Meu anúncio finca na cartilha. Tá lá, tá aqui. Ó o cara. Uma cartilha que aprovou 800 mil pessoas. Eu quero esse concurso. Comprei. O cara tá com a intenção. Você acha o cara muito fácil. O cara tem uma barbearia. O cara vai lá, segmenta próximo da barbearia dele bonitinho e tal. E lá nas tagzinhas ele coloca assim. Tá? Dentro de onde ele segmentou ali. Barbearia, perde mim. Que a maioria das pessoas que vão pesquisar no Google pesquisa isso. Barbearia, perde mim. Ou no meu bairro. Joga pra caroço. Barbearia, perde mim. Barbearia no bairro X. Barbearia no castelo. Aparece a sua milagrosamente lá, irmão. E o clique barataço. Intenção do cara. Só tem que saber segmentar. Fecha as tags. Porrada, mano. Não fica... Exemplo. Deixa aberto e joga. Barbearia. Barbearia. Belo Horizonte. Barbearia, pulseira vermelha. Ninguém vai pesquisar isso, irmão. Ninguém vai pesquisar o nome da sua barbearia. Agora você tá lá no bairro Castelo, exemplo. Região da Pampulha. Barbearia, perto de mim. Barbearia, bairro Castelo. Barbearia, região da Pampulha. Vai aparecer a sua. E barato. Sim. Só tem que saber trabalhar no trem. Entendeu? O que eu gosto do Google é tipo assim. Que a maioria não sabe. E vai lá e compra... Usar a tag de concorrente também é bom demais, irmão. Um CTR vai lá embaixo, né? Tem que usar... Pô, você vai entrar num leilão forte. Mas é delícia, mano. Eu tenho um aqui que eu sou desleal. Que é o melhor provedor de internet. Aí o cara, ele vai lá e joga assim. Suporte... Vou dar um exemplo da Vivo. Suporte Vivo. Aí o meu anúncio vem desse jeito assim. Problemas na sua conexão? Contrate a Max e resolva. Isso. É isso. Você usa a tag de concorrente já, mano. Beleza? Você sofreu ali, irmão? Tô de braço aberto pra você aqui. Mano, vende que é um absurdo. Um absurdo. Fraga, velho. O negocio só tem que saber trabalhar, velho. Aí.